Acelera o carro motorista, olha, a onça, continuamos aqui no pátio da SVD com Vânio Albino sobre dicas espetaculares do Volvo, aqui tá quem conhece, Vânio, qual que é a próxima dica, meu amigo, vamos falar de que, rapaz, o que que é importante? Beleza, pessoal, nós vamos falar aqui sobre a quinta roda, eu acho interessante essa explicação, porque poucas pessoas têm o conhecimento, não tem a informação, assim como eu também não sabia, tá? A gente tá sempre na fase de aprendizado, né? Ô, Vânio, 35 anos de Volvo, já viu cada... É gostoso você chegar e entregar um caminhão desse aqui, ah, vamos falar, estamos anos atrás, né, hoje você entrega um caminhão desse, o cara passa ali, leva o combustível com o Brasil, a soja, tudo, hoje o transporte no Brasil, ele é sobre roda, né? Assim, existe todo o meio de Maraviária, a gente entrega no Melitituba, lá no Itaituba, ele vai na balsa pra Santarim, mas ele vem em cima de um caminhão, então, é legal essa sensação, essa vontade, você entregou um caminhão, poxa, pra onde é que ele vai, né? Vai puxar onde, né? O cara vê um caminhão assim, igual o Vânio, instrutor Volvo, ele mostra, poxa, eu dei uma dica pra aquele caminhão, hoje ele tá andando suave e o cara vem de novo buscar o outro caminhão, que maravilha! Quinta roda, quer saber o que que é, quer saber pra que que é, o que que pode piorar no caminhão? Ah, pode, imagina o que, coisa cara, vem com nós! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau! Pessoal, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Uma certa quantidade de quilos Que você vai colocar no eixo dianteiro Cuidado que pode dar excesso Vai chegar para trás Também pode alterar inclusive o funcionamento Ou até inclusive trinca de chassi Sempre que for movimentar Essa cela A quinta roda para frente ou para trás Consulte o concessionário Não esqueçam disso Não vá atrás de O meu caminhão ficou bom assim Eu vi um fulano fazendo assim e deu certo Cuidado, você pode perder a garantia do seu caminhão Tá pessoal Agora A parte Tá vendo né Porque temos engenheiros aí Oi, oi, oi Pedro, seu Pedro Você conhece né Pedro Liberal Eu vou contar Ninguém pode saber não Mas temos engenheiros aí fora Não, eu Eu Como é que fala Eu chipei Eu mudei a quinta roda Eu mudei não sei o que Não, eu mudei as rodas Eu fiz não sei o que Tem um monte de engenheiros ali fora Uns barrigudinhos Outros falaram É uma novela Vambora Na quinta roda Ela existe aqui uma marcação Tá vendo Essa marcação aqui E aqui você tem a mesa Então você tem a mesa O suporte E uma marcação Esta marca É o tempo de desgaste da borracha Aqui debaixo Existe uma borracha côncava E uma borracha convexa Então tá aqui debaixo Uma aqui em cima E outra aqui embaixo Isso amortece a mesa com suporte Se você não ficar atento com isso aqui E essa mesa ultrapassar essa marcação A borracha perdeu a cidade Logo vai começar a bater Esse suporte na mesa Agora Olha só que interessante Se eu não estiver atento A essas marcações Com o passar do tempo A mesa começa a bater No suporte Ela vai batendo E o chassi começa a trabalhar Esse fenômeno Vai representar Numa peça muito cara Você já viu aquele pneu dianteiro Ele tá cheio de ondinhas Nós chamamos de abatatado Uma das consequências De o pneu estar naquele estado É porque você não troca a borracha Agora Essa borracha aí Tem um custo baratinho A gente quer 400 450 500 reais Quanto é que custa um pneu? Aí Ficou caro Aí ficou caro Dica da quinta roda É isso aí Ô Vânio Oi É Tô certo? Regulagem Regulagem do gavião Você já viu alguns Que o cara põe aqui Uma Tecnil O que você acha daquilo lá? Me fala Depende de cada empresa O Tecnil ele é muito bom Porque devido a graxa Ela evita ter acúmulo de areia ali em cima Quem usa graxa É importante sempre A cada tempo Fazer a manutenção Lavar com água quente Tirar aquela graxa contaminada Que ela tá com areia Pra evitar de lixar a mesa Lixar Com água quente? Então a dica pra lavar Então seria? É Água quente Que daí ela remove toda a impureza Beleza? Seu Pedro Você parece que não sabia dessa não Seu Pedro Vai lá no lavar jato Não bate uma aguinha aí Água quente não bate o gosto Bate só uma aguinha Tá bom? Então a água quente ela remove O Tecnil já não O Tecnil Por ele ser já um próprio produto Que ele não absorve sujeira Então ele fica ali apoiado ali em cima Tá? Depende muito de cada empresa Que se adapta melhor Bom, tá bom? Então quinta roda Tá conversado Lobetrot é o cabo que anda aí Pelo mundo todinho Vambora? Mais uma dica Vamos ver o que o Boni tem Pra nos mostrar Mais uma dica? Mais uma dica O que nós podemos mostrar mais agora? Vóbulo sensível à carga? Hã? Vóbulo sensível à carga? Hum Que diabo é isso, rapaz Vambora lá saber o que que é? Vem com nós Fica aí Fica aí